A vírgula sem dúvida é o maior terror pra todo mundo que vai escrever um e-mail, que vai mandar mensagem, que quer ser bem visto na sociedade, que não quer ser julgado pelo outro porque errou gramática. Eu sei que você já julgou alguém e a pessoa errou gramática e as pessoas estão te julgando também quando você erra gramática. Mas se a questão fosse julgamento social, tudo bem, porque você às vezes ignora e deixa passar. O problema é quando você perde oportunidades financeiras, perde seu cargo, seu emprego, por exemplo, ou deixa de ser contratado porque simplesmente você não sabe usar a pontuação do jeito certo. E por incrível que pareça, tava vendo a matéria dizendo que a falta do conhecimento na gramática, ele pesa muito mais do que a falta do conhecimento técnico pra um cargo. Então às vezes você perde uma oportunidade simplesmente porque você não sabe usar este sinalzinho bizarro chamado vírgula. Eu vou te mostrar os 10 principais casos de vírgula, então presta muita atenção pra você não perder nenhum porque às vezes o caso que você perdeu é justamente o caso que você vai errar e tu não pode errar, né? Mas nesse vídeo aqui eu peguei simplesmente todos os dezenas e dezenas de casos de vírgula e simplifiquei pra você em apenas alguns casos que são os mais importantes. Então assistindo a esse vídeo, você simplesmente tá economizando tempo de vida. Por quê? Você não vai precisar ficar lendo gramáticas, milhões de gramáticas, estudando, um monte de coisa. Vou simplificar pra você aqui de um jeito muito, muito fácil, tá? Então presta atenção no meu tablet agora. Primeira coisa, quais são os principais casos de vírgula em que você tem que prestar atenção? Antes de a gente falar efetivamente sobre vírgula, quero te mostrar que a vírgula faz parte de um tipo de pontuação. E a pontuação nasce na nossa língua pra tentar reproduzir algumas situações de fala. Então, por exemplo, quando você utiliza essa expressão assim, ó, você escreve lá, ajude, essa pontuação, essa exclamação, ela busca reproduzir o senso de urgência. E de fato, em alguns casos, a vírgula, ela indica realmente pausa. Só que essa pausa, ela não busca uma respiração, pelo contrário, ela busca uma interpretação. Como, por exemplo, se você diz, vamos comer, e depois você coloca vírgula, gente, vamos comer, gente. O que que você tá fazendo? Você tá dando uma vírgula, mostrando que logo na sequência, você vai chamar um grupo de pessoas. Ou seja, a vírgula aqui marca um chamamento, que a gente chama na gramática de vocativo. Então, não é porque eu quero respirar que eu coloquei a vírgula nesse caso aqui, não. Eu coloquei a vírgula nesse caso pra mostrar que eu vou chamar um grupo de pessoas logo na sequência, beleza? Então, o que que você tem que fazer pra aprender efetivamente a usar a vírgula? Você tem que entender em que casos a gente vai ter, por exemplo, um chamamento. Se você retira a vírgula nesse caso aqui, você tem uma interpretação inadequada. E você já deve saber qual que é. E quais são esses casos que mais exigem da gente quando o assunto é vírgula? O primeiro caso, que é o mais frequente, é de enumeração. O que que significa enumeração, hein? É quando a vírgula separa termos enumerados. Como assim? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Ela trouxe maçãs, vírgula peras, vírgula uvas e laranjas. Você percebe que aqui a gente está trazendo uma série de elementos que são enumerados e as vírgulas estão separando essa enumeração. Caso a gente encerre a lista do que ela trouxe, a gente vai usar o e. A gente vai chamar isso aqui de rol taxativo. O que que é um rol? Uma lista, né? Lista taxativa. Só houve o que? Maçãs, peras, uvas e laranjas. Só quatro itens. E aqui nesse caso, nessa regra específica, a gente não pode colocar vírgula e e. Não é que eu não possa colocar vírgula e e em momento nenhum. Só que eu não posso colocar vírgula e e nos casos de enumeração. Você entendeu isso, né? Em alguns outros casos, eu vou poder colocar vírgula e e em outros exemplos. Mas nesse caso aqui especificamente não. O segundo caso, a gente vai chamar de aposto. Aposto, o que que significa isso? É um termo que explica uma palavra anterior. Como assim? Exemplo. Se você fala a Constituição Federal. E aí você coloca assim, ó. Promulgada em 1988. O que que você acabou de fazer? Você acabou de explicar um termo anterior. A gente inclusive vai chamar esse aposto de aposto explicativo. Então a vírgula, ela separa o aposto. Terceiro caso, vocativo. Vocativo é o termo que convoca uma pessoa ou um grupo de pessoas para a comunicação. Você tá convocando a pessoa pra falar com você, pra ela prestar atenção em você. Como por exemplo, vamos almoçar, pessoal. Vamos almoçar, pessoal. Ou seja, você tá chamando o grupo de pessoas. E aí na hora que você estiver usando ali o vocativo, esse vocativo, ele tem que estar isolado com a vírgulazinha ali. Quarto uso. Adjuntos adverbiais deslocados. O que que significa isso? Meu Deus, calma, eu vou explicar. Adjuntos adverbiais são termos que marcam circunstância. E o que que é uma circunstância? São indicações, por exemplo, de tempo, indicações de lugar, indicações de companhia. Tem várias noções de circunstâncias. Dá um exemplo. Você repara que esse fragmento aqui que eu acabei de colocar, é um fragmento que indica a companhia. Então é uma circunstância. É um adjunto adverbial. E por que que o nome dele é deslocado? Porque de acordo com a gramática normativa, a ordem natural dessa frase não seria essa. A ordem natural seria assim, sou mais feliz com a minha esposa ao lado. Então essa é a ordem natural, que a gente vai chamar de ordem direta da língua portuguesa. Sujeito, começando ali, o sou, na verdade o sujeito oculto, sujeito desinencial do verbo ser. Excelente. Então essa é a ordem natural dessa frase. Você percebe que aqui, o com a minha esposa ao lado, ele veio depois. Ele veio por último na frase. Caso você pegue esse pedacinho e jogue para o início da frase, você deslocou o adjunto adverbial. Colocando ele antes da oração principal, sou mais feliz. Quando você fizer isso, você vai colocar uma vírgula. E se esse adjunto adverbial tiver uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras, essa vírgula será o quê? Obrigatória. Na verdade, essa vírgula obrigatória, se o adjunto adverbial tiver a partir de três palavras. Então, por exemplo, se eu dissesse com ela sou mais feliz, o com ela seria facultativo, porque tem apenas duas palavras. Se o adjunto adverbial tiver mais de três palavras, a vírgula vai ser obrigatória no deslocamento do adjunto adverbial. Predicativo do sujeito deslocado. O que significa isso, profinho? São características atribuídas ao sujeito. Como, por exemplo, essa frase assim, ó. Feliz, ele comemorou a vitória. Na verdade, a frase completa é, ele comemorou a vitória porque estava feliz. Aí, eu pego esse feliz, jogo esse feliz para o início da frase, eu estou deslocando o predicativo do sujeito. E quando eu desloco o predicativo do sujeito, eu tenho que colocar uma vírgulazinha aqui. Nomes de cidades e endereços. Aqui, autoexplicativo, não vou explicar o que é um nome de cidades, porque você já sabe. Por exemplo, Rio de Janeiro, dia 1º de fevereiro de 2024. Você vai colocar essa vírgula, antepondo esse nome de cidade. Expressões retificativas, que é isso? Exemplo, ela hesitou, aliás, não concordou. Percebeu que o aliás, ele trouxe uma correção, ele deu uma retificação. Ele fez ali uma ênfase, ele vai ser isolado com vírgula. O que significa ser isolado? Isolado é quando eu coloco vírgula antes e coloco vírgula depois. Oito, casos de elipse. O que significa elipse? Quando omitimos uma palavra na frase. E essa palavra, geralmente um verbo. Por exemplo, nós adoramos sorvete. Ponto. Eles, chocolate. Então você percebe que aqui, houve a supressão do adoramos. E aí, para marcar essa supressão do verbo adoramos, a gente usou uma vírgula. O nome desse fenômeno, na verdade, é zeugma. Quando o termo omitido, na verdade, é um verbo. E galera, frase nove. Quando você tem orações adjetivas explicativas. Como por exemplo, essa aqui. A Bíblia, vírgula, que é o livro mais lido do mundo, representa um documento histórico. Repara que essa oração aqui, ela está explicando o que é a Bíblia. E se ela está explicando, ela é uma oração adjetiva explicativa. E sempre que você tiver esse tipo de oração, você obrigatoriamente vai colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Décimo caso. Orações adverbiais de tempo. Como por exemplo, a Bíblia, bora que hoje eu estou evangélico. Vírgula. Quando foi escrita, estava em outro idioma. Repara que essa frase aqui, quando foi escrita, é uma frase que denota tempo. Ou seja, mostra o tempo, fala o momento, de alguma forma que a Bíblia foi escrita. Então, quando você tiver referência a tempo, a gente vai estar falando de uma oração adverbial de tempo. E aqui você necessariamente tem que colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Isso vai acontecer não só com as orações adverbiais de tempo, mas com as orações de tempo, de causa, consequência, condição, concessão. Todas as orações adverbiais. E eu sei que você amou esse vídeo, porque você ficou comigo até o final. E aqui então, eu vou deixar um outro vídeo muito top aqui, nesse espaço, para você continuar assistindo, porque ele vai complementar a tua gramática. Eu vou trazer um vídeo para você sobre crase. Então, clica neste vídeo que eu deixei aqui agora e já continua vendo. E aproveita também e se inscreve no canal, que eu vou deixar aqui em cima, nessa bolinha, para você não perder nenhum outro conteúdo. Tamo junto, valeu! Tchau!